Música Olá e sejam bem-vindos a mais um TV West Sports Hoje com os comentários de João Vitor Figueira e Pedro Logato Tudo bem, gente? Tudo bem Então, a gente vai começar falando das finais estaduais Do eixo sudeste-sul Vamos começar falando do Grêmio e do Inter O que vocês acharam? Bem, foi um jogo bem pegado O jogo terminou no único placar que fazia a decisão ir para os pênaltis E foi para os pênaltis Bem, foi melhor para o Inter Primeiro título do Falcão no comando E a torcida do Grêmio e o time do Grêmio acabou pagando um pouquinho pelo salto alto E Inter campeão Essa final foi, assim, espetacular Porque reuniu os dois maiores índoles da história do Renato Gaúcho por parte do Grêmio como técnico O Falcão por parte do Inter E foram dois jogos pouco cheios de gols O primeiro jogo 3x2, os dois jogos foram 3x2 Acabou que venceu os visitantes O Grêmio venceu no Beira-Rio e o Inter venceu no Olímpico E nos pênaltis, o trauma tripulou, né? Acabou seguindo no Grêmio com o Renato Gaúcho E o Inter acabou sendo campeão Está complicada a situação do Renato Gaúcho agora Ia ficar bem complicado quem ganhasse Quem perdesse Já foi eliminado na Libertadores Os dois foram e no caso quem perdesse ia ficar mais ou menos Meio babado A relação com a torcida É, quase entrou numa crise E o que vocês acharam da final mineiro? É importante dizer que o Cuca foi campeão É engraçado, é a segunda vez Eu tinha ganho do Flamengo O campeonato estadual de 2009 2009 E o Cuca foi talvez o título mais merecido desses aí Porque o Cuca vinha fazendo um ótimo trabalho no Cruzeiro Desde a segunda metade do ano passado Foi vice-campeão brasileiro E amargou aquela eliminação da Libertadores Que até um tanto injusta, né? Aparentemente injusta, né? No futebol não tem isso Mas muito merecido E sem contar que ganhava o Atlético Até o dos irmãos ganho Ah, mas o Atlético está sofrendo de um azar Porque realmente está com essa síndrome Que a gente fala aqui do Botafogo Porque tem um grande técnico Um dos maiores do Brasil, que é o Dorival Tem um bom time Tem aquele Guilherme, que era do Cruzeiro Que é um grande jogador É, o Richard Assum é isso tudo Mas é um jogador razoável Tem o Magno Alves, que é um goleador Tem bons jogadores do Atlético Mineiro Não foi tão fácil Tem o Ancine, que tinha jogado bem no primeiro jogo E o Cruzeiro conseguiu reverter a vantagem, né? Porque lá em Minas, o Mineiro está fechado Eles jogam dois jogos no mesmo estágio Só que o primeiro jogo foi só com a torcida do Atlético E esse jogo só com a do Cruzeiro O Cruzeiro conseguiu vencer pelo placar Que ele dava o título O Atlético tinha uma vantagem, dois a um E o Kuka, parabéns ao Kuka Ele é um dos grandes técnicos aí Ele está se firmando Infelizmente não tinha o reconhecimento de título Ah, ainda não tem Ainda não tem De expressão De expressão maior E para terminar, então, vamos falar do São Paulo Não, do Santos É, de São Paulo São Paulo, né? Que acabou com o Santos São Paulo, São Paulo São Paulo, Estado mesmo Também foi um título bem merecido Para essa geração Neymar Mas foi aquele estilo do Muricy De se jogar Aquele futebol troncado Todo mundo jogando para o Neymar Esse eu não gostei muito Desse título Porque o Muricy Chegou do nada O Santos tem um timaço Ele vai acabar ganhando os créditos Pela conquista E está forte na Libertadores E é um treinador que eu realmente fiquei irritado Com o modo que ele saiu do futebol carioca Não é porque fosse ser do futebol orador Não, pelo modo que ele saiu do futebol carioca Ele é um cara que falava tanto em palavra Em justiça E largou o Fluminense Então, vamos ficar com os gols Do jogo do Santos Do jogo do Santos E agora vamos falar do único carioca na Copa do Brasil, o Vasco, que vai jogar quarta-feira com o Havaí aqui em São Januário. O que vocês acham desse jogo? Qual a expectativa? O trem bala da colina está embalado, está em uma velocidade boa. O time do Vasco vai pegar um Havaí também bom, não tem azarão nessa Copa do Brasil, todos os adversários são fortes, mas o Vasco joga com a torcida, com a fome de um título nacional que não ganha já há mais de 10 anos, um título mesmo estadual não ganha há 8 anos, então o Vasco está ainda muito motivado e vai encontrar um Havaí forte, mas acredito no Vasco, pelo menos dentro de casa. O problema do Vasco para esse jogo é que eu acho que o Vasco ainda não é um time que sabe lidar com o fato de ser favorito a um jogo. É um time que por mais que tenham bons meias, eles ainda não se encontraram no Vasco, e bons atacantes também. O Eder Luiz é um cara que, apesar de ser rápido e bom, ele perde alguns gols inacreditáveis, o Alexander não está bem no Vasco. Se esse jogo fosse no Sul, eu acho que o Vasco traria pelo menos um empate. Como é aqui com a obrigação de ganhar, eu acho que se o Vasco conseguir 1x0 já está bom, falando sério. Porque é um time que tem dificuldade de buscar, porque esse jogo contra a transparência foi assim, o Vasco perdeu vários gols, não conseguiu, tomou 1x0, quase se foi eliminado, acabou com a classe ficando no regulamento. Se faz um regulamento embaixo dos braços. Mas a torcida do Vasco pode acreditar há muito tempo, há mais uns 3 anos, desde aquele pênalti que você estava lá, que o Edmundo isolou. E a torcida vai comparecer com certeza. Não, ontem já tinha um filho no sessão de anuário e domingo. A torcida realmente vai tentar empurrar o time. Tem que acreditar, tem que acreditar. E vamos terminar falando dos nossos super interperíodos. Bem, o time dos nossos estagiários acabou perdendo os dois dias, sábado e domingo, por mais de 10 gols. Bem, vamos ressaltar o que foi positivo. A gente conseguiu um padrão maior do jogo. O padrão do jogo, assim, um exemplo de superação, por quê? Metade do time, infelizmente, não pôde comparecer devido a problemas. Mostra a gente mandar um recado ao Sr. Ulisses Valentim. A Sr. William. Está sendo procurado. Não, mas principalmente o Sr. Ulisses Valentim, que vai aparecer na matéria, que ela vai chamar daqui a pouco. Cadê você? Cadê você, Ulisses? Cadê você também, William? Cadê você também, Vitor Calori? Cadê você também, Tontor? Não, vamos, né? Enfim, é isso. Tomamos 23 gols e fizemos 3. Mas eu gostaria de dizer que o time feminino também não venceu o seu jogo. Não, mas o time feminino representou muito melhor a nossa turma. Então, um dos parabéns às meninas da Varsala 2, que inclusive arrancaram um empate. Arrancaram não. Na verdade, estavam menos de 3 a 1. E uma jogadora começou a achar que era o Ronaldinho Gaúcho, o Da Chapéu e tal. E acabou em ser empatado. É, mas a gente empatou. Então, vamos para a matéria do Ulisses, hoje no História do Esporte, falando sobre o aniversário de um grande jogador. No dia 16 de maio de 1925, nasci uma das maiores lendas da história do futebol mundial, Newton Santos, que dedicou quase 26 anos de carreira a duas grandes paixões, a seleção brasileira e o Botafogo. A enciclopédia do futebol, bicampeão da Copa do Mundo e supercampeão pelo Botafogo, revolucionou a posição de lateral esquerda. Foi o primeiro a arriscar sobre esse ataque em tempos em que o lateral era o maior defensor, causando a principal elenca com os mais tradicionalistas da época. Porém, com sua categoria e versatilidade, o lateral conquistou o cunho de maior lateral esquerda de todos os tempos. Ele também foi o percussor de uma leve de laterais esquerdas destas, seguidos por Marinho, Chagas e Júlio. Hoje, aos 86 anos, o ex-jogador, apesar de problemas de saúde, continua fanático ao futebol e principalmente pelo seu Botafogo. Parabéns ao grande mestre Nilton Santos por mais um ano de vida. E vai ficando por aqui, mais um TV West Sport. Até uma próxima conexão. Até uma próxima. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho